Quando a gente fala de ouvido absoluto e ouvido relativo, a gente está falando sobre percepção musical e da maneira como a gente escuta a música. Como é que a gente percebe o que está acontecendo dentro da música. Então, o ouvido relativo é você reconhecer distâncias entre notas, você reconhecer funções dos acordes, você reconhecer sonoridades específicas de extensões. Então, deixa eu dar um exemplo bem prático aqui. Uma pessoa que tem um ouvido relativo, ela escuta um acorde e ela entende da seguinte maneira, ela fala ó, tocou um acorde maior com sétima maior aí. Então, são pessoas que reconhecem funções dos acordes, quando a gente está falando de acorde, e são pessoas que reconhecem distâncias entre notas quando a gente está falando de melodias. A pessoa que tem ouvido absoluto, ela escuta exatamente aquela nota ali. Ela reconhece exatamente o acorde. Se a pessoa tocar uma melodia, ela não vai ouvir apenas as distâncias que tem. O ouvido absoluto, ele vai na lata, ele diz exatamente que som está sendo tocado ali. Ele fala, você tocou tal acorde, de tal jeito, você tocou tal melodia, as notas foram essas, essas, essas e essas. Então, vamos lá. Vamos lá.